Pessoal, vamos falar sobre essa notícia aqui que é bem interessante. Está sendo votado no Senado Nacional um projeto de lei que pode diminuir a idade de motorista no Brasil. Você pode passar a tirar a carteira a partir dos 16 anos. Essa notícia é interessante para um monte de gente e ela tem também um monte de pontos de vista libertária interessante aqui. Essa notícia foi sugerida por Sinistro do STF. Obrigado a quem sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal. Pois bem, a notícia foi proposta pelo senador Jorginho Melo, de Santa Catarina. Ela é muito curta, muito simples. Ela altera o artigo 140 do Código de Trânsito, que atualmente diz que a pessoa tem que ter 18 anos completos para tirar a carteira de motorista. Então, ela altera para ter atingido a idade de 16 anos completos. E inclui também a informação de que os atos infracionais cometidos por adolescentes aplicam-se às normas da lei da criança e do adolescente. Então, existem vários crimes. Se você atropelar alguém, você está cometendo um crime, coisa e tal. Você responde por esse crime como adulto, lógico. Então, ele diz que esses eventuais crimes de trânsito cometidos por menores, evidentemente, têm que ser tratados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, com penas diferenciadas. Enfim, essa ideia, então, está bem no comecinho. Isso aqui está muito no começo. Eles estão dizendo aqui, se o projeto for aprovado no Senado, enfim. O cara mal protocolou esse troço aqui. Se você ver aqui a tramitação, protocolou no dia 27 do 10. Não passou em nenhuma comissão ainda, não passou no Senado. Então, é um projeto que não vai andar muito para virar, de fato, uma lei. Não esperem isso em breve. Mas, assim, eu, particularmente, acho uma coisa positiva. É mais liberdade. Do ponto de vista libertário, quem decide esse tipo de coisa são os pais e a família que decide em que momento o jovem pode andar de carro, né? Lógico, é o direito deles lá. Então, é uma coisa positiva. Mais liberdade é sempre algo positivo. Vamos ver se esse negócio vai ao final. Lembra, tem um longo caminho ainda. Tem que ser aprovado nas comissões do Senado. Tem que ser aprovado no plenário do Senado. Depois vai para a Câmara. Aí vai ter que ser aprovado pelas comissões da Câmara. Tem que ser aprovado no plenário da Câmara. E aí vai para o presidente para sancionar a lei. Então, se isso realmente tudo acontecer, coisa tal, a gente está falando 2023, 2024, no barato, se for rápido. Tem lei lá no Congresso que está há mais de 15 anos esperando votação nessas coisas aí, né? Enfim, me parece uma coisa muito positiva, tá? O pessoal lembra aqui que em vários países do mundo é permitido guiar a partir dos 16 anos. Alguns países até a partir dos 14 anos. Então, não é uma coisa, assim, absurda, uma coisa nova aqui no Brasil. De 16 para 18 anos a pessoa já tem uma maturidade para guiar um carro. O número de acidentes com jovens é menor, porque tipicamente a pessoa que está começando a dirigir, ela é até mais cautelosa e coisa e tal. A pior fase de quem dirige é os 20 e poucos anos, porque justamente é aquela fase que a pessoa já tem confiança de dirigir, mas não tem maturidade ainda, acaba achando que é o super motorista que faz qualquer coisa e não dá problema nunca para ele, né? Então, o maior risco é esse, a faixa dos 20 e poucos anos, que a pessoa já tem confiança de dirigir, mas ainda não tem ainda juízo para dirigir de forma cuidadosa. Então, no final das contas, eu não vejo problema nenhum de adolescente guiar a carro. Me parece realmente uma besteira isso, uma coisa que atrapalha todo mundo. E tem um outro fator também que eu, como pai de garotos também, de adolescentes, eu vejo esse problema, porque meus filhos não são mais adolescentes, tá? Já são tudo grandes. Mas eu passei por essa fase, né? O que acontece? 18 anos é justamente fase de vestibular, de entrar na faculdade, coisa e tal. Então, é uma fase muito conturbada. E aí você bota nesse meio tempo todo, ainda tirar a carteira de motorista e coisa e tal. Então, fica realmente um período bastante tumultuado da vida do jovem, vamos dizer assim. Se ele puder tirar a carteira aos 16 anos, já é uma coisa que já tira aquilo de frente. Então, do ponto de vista libertário, não tenho o que dizer, é uma coisa positiva e coisa e tal, né? Aí você pode ver algumas outras coisas. Por exemplo, mas e se esse pessoal bater com o carro, atrapalhar o trânsito, prejudicar a vida de outras pessoas? Olha só. O fato é, todo mundo quando começa a prender, atrapalha um pouco o trânsito. Não tem essa. Todo mundo quando começa a pegar carro, depois que pegou a carteira, as primeiras vezes que sai com carro, todo mundo atrapalha trânsito. Não vem com esse papo, não. Eu sei que é chato, eu fico puto também quando o cara deixa o carro morrer na frente, coisa e tal. Mas todo mundo passa por isso. Então, não adianta ficar reclamando. E quanto a ser um risco maior do que outras pessoas, não é isso que mostram as estatísticas, não é risco maior do que ninguém. E mesmo que fosse, o importante é, lógico, se tiver uma batida, se a pessoa gerar prejuízo para outra pessoa, ela tem que responder por aquele prejuízo. Isso daí não tem dúvida. Isso daí faz parte do jogo, né? Causou prejuízo, tem que responder por isso. Então, no final das contas, eu acho que é uma medida muito positiva. Do ponto de vista da ética libertária, mais liberdade, sempre melhor. E como eu falei, como é que seria essa questão de maioridade? Quem decidiria com que idade as pessoas podem guiar carro, as pessoas podem casar, podem ter filhos, esse tipo de coisa? E eu já fiz um vídeo sobre isso lá no meu outro canal, no Ocapiçu Clássico, como resolver o problema da maioridade, em que eu justamente explico as bases para isso. É lógico, não é uma questão fechada no meio libertário. A ética libertária não dá uma resposta fechada para isso. Mas, usando um pouco de bom senso e algumas informações do desenvolvimento humano, é possível você imaginar uma solução, que é justamente você deixar isso na mão dos pais da pessoa. O responsável por aquela pessoa decide o momento em que aquela pessoa está plenamente capaz de funcionar em sociedade. E isso inclui, lógico, dirigir carro. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord e dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.